Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu dia em nome de Jesus, que seja uma semana incrível para você, que a bênção poderosa de Deus venha sobre você. Eu desejo com todo o meu coração que os seus projetos sejam realizados nessa semana, que você tenha uma semana produtiva e aquilo que você está buscando em Deus, que você venha encontrar a resposta dele. Amém, pessoal? Tudo bem? Sejam bem-vindos, meus amigos. Que honra estar aqui ao pastor André Luiz. Eu sou, estou aqui para um tempo de oração, orar pela tua vida. Quero orar por você. Eu posso orar por você? Então, coloca aqui nos comentários aí os seus pedidos de oração, ok? Outra coisa, verifique se você está aí inscrito ou inscrita no canal. Se não estiver, coloca aqui abaixo, seleciona aí no sininho. E é isso aí, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Compartilhem essa oração com pessoas que vocês sabem que necessitam. Nós precisamos, pessoal, fomentar a cultura da oração. Fazer com que mais e mais pessoas possam orar. Pessoas sejam inspiradas a orar, ok? Como é que você está? Deus abençoe você. Receba no nome de Jesus. Preste atenção. Existe uma batalha espiritual. Uma guerra. E quando há uma guerra, gente, existe ali uma disputa por algo. Então, quando o inimigo vem contra você, você sabia que existem inimigos? Você sabia que os inimigos espirituais são reais? Pois é. Existem demônios, espíritos malignos, demônios disfarçados, tá, gente? De espírito de gente que já morreu. Disfarçados de muita coisa. E eles querem algo nosso. Sabe o que é? Dentre tantas coisas, eles querem dominar os nossos pensamentos. Pois é. Você sabia que, infelizmente, ao longo da tua vida, muita coisa que já passou pela tua cabeça não foi um pensamento seu, mas foi um pensamento inspirado, manipulado por demônios? Pois é. Eu já discerni na minha vida, gente. Tipo assim, já me peguei em momentos onde eu estava pensando coisas e eu ficava até triste. Eu entrava em dilemas. Eu não entendi. Enfim, achando que aquilo era um pensamento meu. E aquilo que eu estava pensando, de repente, eu me deparava com alguma coisa. Eu lia algo que corroborava com aquele pensamento. Ou então chegava alguma pessoa que falava também de uma insatisfação. E eu, nossa, é verdade, olha, só alimentava aquele pensamento que me colocava para baixo, fazia com que eu ficasse triste, fazia com que eu não acreditasse no meu potencial, com que eu não cresse, que Deus poderia abençoar o meu futuro. Pois é. Estou abrindo para vocês aqui o que aconteceu comigo. E acontece muitas vezes. E que acontece com você também. Você precisa estar atenta. Atentou. Entendeu? Pensamentos. Cuidado. Nem tudo o que você pensa é você pensando e muito menos de Deus. Às vezes você acorda naquele dia, aquela semana, com tanta coisa já acontecendo e você já vem um sentimento pesado, uma coisa ruim, já vem um pessimismo sobre você e você tem dificuldade de crer, de pensar de maneira positiva. Saiba que há uma batalha espiritual. Olha o que a Bíblia fala no Salmo 1. Bem-aventurado é aquele sei que todo mundo conhece, né? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Presta atenção nessa expressão. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, ímpios aqui é a figura de pessoas que possuem conceitos e que não andam no temor do Senhor, certo? Não estou falando aqui de todas as pessoas que não professam a nossa fé tão somente. Existem pessoas que não professam a nossa fé, mas que possuem muita sabedoria. Enfim, mas eu digo, mas aqui é assim, de pessoas que não andam com Deus, e os conselhos dessas pessoas são conselhos que vão afastar a gente de Deus. Entendem? Então, é aquele conselho, aquela dica, aquela influência que você pode receber que vai fazer com que a palavra de Deus, os princípios eternos que direcionam, por exemplo, a tua família, as suas emoções, as suas finanças, com que isso entre em xeque. É aquele pensamento assim, ah, eu vou, meu casamento não está legal, eu vou trocar o meu cônjuge. Ou então, estou solteiro. Aí aparece alguém na sua vida e aparecer pessoas na vida da gente, aparece, né, pessoal, o tempo todo. Então, aquela pessoa pensa assim, ah, não, já vou dar um jeito. e ali ela ignora a vontade de Deus, deixa de observar a palavra de Deus e muitas vezes acaba fazendo um compromisso com alguém que nem serve a Deus. Às vezes a pessoa até é boa, mas há na vida dessa pessoa diversos limites, situações conflitantes que vão fazer com que depois você se afaste de Deus. Enfim, né, isso aqui são apenas exemplos. mas, pessoal, quando fala aqui aquele que não anda no conselho, conselho fala o quê? De você ouvir alguém te falar alguma coisa. Para você receber um conselho, você tem que se abrir. Você tem que ouvir o conselho, certo? Quando você escuta alguma coisa, o que você escuta vai para a tua mente. é uma semente que vai entrar na tua mente e isso pode determinar os rumos da tua vida. Aquilo que nós ouvimos, pessoal, formata a nossa mente. E por isso que os demônios, eles vão colocar pessoas para poderem falar conosco. Os demônios tentarão te manipular através daquilo que as pessoas falam. Por isso que eu te falei, do meu caso, de vez em quando eu me pegava com pensamentos porque eu pensei aquilo. Não foi do nada. Alguém falou alguma coisa. Às vezes era do nada, sim, mas aí eu estou com aquele pensamento baseado em coisas da minha vida e de repente eu escuto o conselho de alguém. De alguém que na inocência nem sabe, mas a pessoa está sendo manipulada por demônios. E ali, gente, o demônio vinha e pá, falava. Entendem o que eu estou dizendo? Então, é isso. Toma cuidado. Cuidado com a tua mente. Cuidado com os conselhos que você escuta. Seja seletivo, seletiva. Não saia se abrindo para qualquer pessoa. Cuidado com o que você está deixando entrar na tua mente para que você se afaste de Deus. Às vezes, gente, pessimismo, por exemplo, até televisão, fica vendo TV, só coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, vai te jogando para baixo. Crise econômica. Ah, você está difícil. O aumento do desemprego. Aí você vai, aquilo começa a entrar na tua mente, a negatividade. Eu não vou conseguir prosperar. Afinal de contas, olha só a crise, olha o tanto de loja que está fechando. Dando um exemplo para você. Então, quando você permite que isso entre, vai afetar a tua mente. Aí os demônios vão aproveitar para tocar na tua vida. Bem-aventurado o homem que não anda nessas coisas. Olha aqui para mim, meu irmão, meu irmão. Repreenda da tua cabeça pensamento que não presta. Repreenda aquilo que vai fazer de você uma pessoa infeliz. Deus tem algo bom para você. Em nome de Jesus, você vai avançar, você vai vencer. Amém? Escreva aqui nos comentários assim, a minha mente, os meus pensamentos são governados, selados pelo Espírito de Deus. Amém? Deixa eu orar então por você. Pai querido, eu oro aqui por cada pessoa que aqui comigo está. Nos apresentamos a Deus diante de ti nesse dia. Canta lá, basuri andari manai. Nos apresentamos diante do Senhor nesse dia. Pai, tu sabes muitas vezes o quão difícil é a luta que passa pela nossa mente. Sofismas, pensamentos enganosos que fazem com que nós nos afastemos de ti. Pensamentos enganadores, porque o diabo é enganador. Então, eu peço a tua mão sobre a minha vida, sobre a vida aqui dos meus irmãos. Canta sobre cada um aqui. Espírito Santo, remova todo o conselho, toda a fortaleza que se instalou na minha mente, na mente dos meus irmãos, que faz com que sejamos, vivamos de acordo, ó Deus, com aquilo que o inimigo deseja. Eu dou uma ordem agora, diabo, demônio, pega esse pensamento, os conceitos que você colocou na mente dessa pessoa e sai em nome de Jesus. Eu repreendo todo o pensamento negativo, mentiroso, distorcido em nome de Jesus. Eu declaro, eu tenho a mente de Cristo. Eu decido pensar nas coisas que são lá do alto. Declaro a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos. Abençoe, meu Deus, a família de cada um aqui. Abençoe os negócios, as finanças de cada um aqui. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, os relacionamentos. Abençoe o trabalho de cada um, meu Deus. Ordena anjos poderosos para que sejamos guardados. Eu peço no nome de Jesus. Eu profetizo prosperidade sobre os meus irmãos. Cada pedido de oração aqui descrito, eu peço a Deus para que o Senhor abra as portas, o Senhor abençoe no nome de Jesus. Amém? Vocês creem, queridos? Amém? Então, Deus te abençoe. Deixa a curtida no vídeo agora. Se você, de alguma forma, essa oração, essa reflexão te abençoou, compartilha com as pessoas que você ama. Eu vou ficando por aqui e eu espero você amanhã. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.